E aí Vamos embora Aí entrei Irmão abaixo o portão, como é? Tem Você entrou agora então, né? Isso Ah, é verdade Tá entrando o pessoal agora Ele vai abaixo o fogo Quase Matei dois Boa Deixei Eita Ah Tá por aí? Cara, eles estão perto da base deles Achei, ele tá aqui, ele tá na esmota Meu Deus o moleque tá alagado Olha Achei Ah, era o moleque que tava chorando pra mim, Arcan Como que é fazer pra falar sem arma? Ele tá falando que eu tô sem arma porque eu tava com aquela arma que você ganha um dia, sabe? Sei Achei 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 Peguei um Eita, valeu aí ó Chegou alguém aqui Achei 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 Um Achei Mas iria ser muita apelação. Hehehehe. Cuidado para mim! Fire na sala! Ele vai acender uma coisa aqui para mim? O moleque já está de VIP já, Marcão. Meu Deus. Então, tem esse cara aqui que está com a CAC aqui. É, assar em chão. Você ganha ela por um dia também. Olha o cara, olha. O cara falou que já vai de 9A também. Hehehehe. Opa, agora. Esses aí são mais espertos, meu. Já plantou a bomba, meu. Ixi. Eu estou escutando lá. Eu estou escutando lá pelo headset. Não, jogo. É porque o Skype é baixo. A. Fire na sala! Fire na sala! Caramba. Tem muita gente, na. Eu acho que estão tudo na base então não tá tudo no meio No meio da ponte cê fala é Matei um Se não tivesse dirigindo pro Oh caramba Morreu eu morri eu e um carinha tava comigo meu Batei mais um Batei mais outro Menos 61 e menos 81 Matei três e tirei a vida de mais dois Boa meu Deixa eu ver meu vou de M16 Eu gosto dela Mas tem a versão 1 A 1 e a 2 né Tem a M16 Camo eu acho Se eu não me engano Tem a M16 É Silencio Nossa eu viro né Cara eu acho ela muito bonita meu É Parece um fuzil de verdade mesmo sabe É Com esse com essa E ela ela na vida real assim ela é muito bonita e ela é potente pra caramba Então Então Mas já foi aquele fuzil do exército americano né Pois é fuzil padrão Aham Também a M4 Caramba tô vendo ninguém Os caras devem ter ido lá pro Daí Marcão Daí ó Eita Já me viro E eu meti bala no moleque ele morreu não Ó Deixa eu mandar Vai lá isca Os caras tá esperando a gente dobrar a esquina meu Eita Esse é errado E aí Você viu que você chegou e já foi metendo bala e deu um hs de ouro Ninguém consegue fazer isso E aí E aí E aí E aí E aí Olha eu Eita prela cuidado lá ó Ah não você tá aqui não né Eu tô aqui no No rio Ah É porque tem uns caras muito não são um monte de cara mirado ó Eu peguei um Não acertei Onde você acertou Gabriel onde você tá Acertei a granada Os caras estão tudo lá na base Deles É Tudo na base deles Ah Ah moleque de camper 178 Peguei e matei esse camper Aí Boa Tirei Tirei muito dele Olha lá ó É hack Esperando a gente vir cara Camperando mesmo O cara já tava esperando a gente Passar ali o meio ali Ele é muito hack Não é Flash Carnaval Fire no caos Olha lá vem eles Fire no caos Fire no caos Fire no caos Ei valor chora E aí 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 Ah Droga Morreu eles estão aonde Eles estão aqui ó No Ó Já adentraram aqui na B Ah Na B Ah Ah Meu Deus E aí 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 Caique Abre as costas Caique Só tem ele né Eu vi o Caíque É Tem dois lá Nossa não devolveu bastante Ele levou ainda Busque Gerard Ih Olha lá Tinha outro Tinha um atrás Vambora nem assim ele pegou meu oi faz cara eu tô agora né só tô esperando a gente mata a os caramba papo acho que tá tudo na base em não não achei ninguém e foi tudo para mim então e é a marca lá não é bebê bebê e tem um dentro daquele daquele coisa que eu te falei do shopping lá o shopping aqui matei os dois o cara que tava aqui dentro que você viu e deixa eu defusar beleza embora acho que eles ativou o hack eu tava todo mundo xingando ele também matei a esse flash maldito o olá ele ativou de novo marco só gás de ouro lá o cara tá apelando mesmo para o hack mesmo né meu não tem como né meu e como jogar assim não muita gente já parou de jogar e eu jogo porque eu também não tô vendo muito muito rápido muito muito não mas sempre eu vejo o que eu tô fazendo é boa e um que tava aí aí eu nem vi que era você a s tem você comprou essa m16 a dois comprei atrás marcar um hack aí ó aqui tá atrás de você e aqui tá fica de campo e vamos ver se ele só tá com o modo hs só eu acho que ele só tá com o modo hs ativado mas eu acho que ele não sabe onde que vocês estão eu tô suave e como será que esse elemento tá meu aqui ele vai pra B eu acho peraí eu vou ter lá outro moleque ele tá na tem um na água e você morrer vai morrer ao seu time o cara do nosso time vai morrer morreu tá aqui no túnel aí o cara aí ó do lado esquerdo aí quem é ele quem é ele tá aí 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 ele foi o portão marcança não viu não eu vi ai caramba lá ai o hack veio dois por aqui então tinha uns três se acertar essa cabeça dele ali tá tá os caras só tava é de olho na nossa posição meu é pra quem é sniper aí meu essa dobra essa dobra aqui que vai pra base deles é terrível é mesmo aqui que a se diz a porca torce o rabo meu mas é ali ó naquele em direção a opa já vi eles meu por aqui acho que é mais fácil peguei um ai então na base tem tem na base deles também tem quantos acho que dois chovei os dois acho que dois acho que não acho que não chovei mandei o flash ai cacilda granada bem é era os dois mesmo foi 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 ai vai ficar igual a moça vamos vamos como é que tá de gg essa fumaça aí pra ocultar na sua posição é uma beleza meu a smoke é pra esconder a nossa posição né é mas quando é usada contra a favor do adversário que é complicado mas o pessoal é usa lente ea ae 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 Se tiver... Se tiver... Vip, deixa eu ver. Ah, dois. Tem dois. Nossa, o moleque matou. Eu sei onde tá a bomba. Essa arminha aí que o cara tá usando, meu, é uma arminha pequenininha, mas... Eita, beleza. Dá um dano, dá lascado, meu. Qual, pequenininha? Ah, cara, eu não sei. É uma arminha quadradinha. Acho que é easter egg. Arminha fogo, meu. Então, esse caminho que vai pra... Ele sempre tem pelo menos dois por aqui. Não, não posso comer, não. Ah, o moleque nas minhas costas. Não foi. Pensei que você já tinha entrado, Marcão. Tá do outro lado, Marcão. Tá do outro lado aí, na sua frente. Peguei. Não, não, não. Você pode... Tem um na base, Marcão. Na base deles? É. Aí, ó. Ai, não. Ai, cara, eu pensei que ia morrer com essa granada. Fica parado aí, que eles não te veem, não. Fica. Poxa. Aí, tá na base, aí, tá na base. Já mataram, já mataram. Mataram. Ah, eu vou de AK-47 mesmo, que eu quero o kill. É, Biel, sim. É, esse mesmo, hein. É, ninguém pega. Ai, caramba, eu segui o mesmo. Pode vir, Marcão. Não tem ninguém, não. Tô indo aí, meu. Cara, deve ter vindo... Deve estar vindo gente pelo meio. Tá tudo lá no fundo. Caramba, mano. Não é que... Me acertou uma bala muito cagada. Opa. Ah, vou pelo fundo, então. Tá todo mundo indo pelo fundo. Boa, Marcão. A gente não tem mais ninguém por aqui, né, meu? Deve estar tudo na frente aí, ó. Aqui? Você fala? É. Na... Como é que falou que tá na... Como é que falou que tá na B? Vou ver. Vai pra B, então. Cara, derralou. Isso aí, tira. Ah, cacilda. Ué, já tinha morrido o carinha? Caralho. Aí, tá jogando bem, ó. Aí, vamos fundo, Marcão. Onde você tá, Gabriel? Qual... Lá pra onde que você... Perto que você morreu, lá. Ah, tá. Matei mais um. Tchau. Ah, caramba, moleque não me protege. Aí, tá de... Você já morreu? Já matei um e morri. O que? Você acha que o cara tem que protege, ó? Fire no rumo! É, lógico, o cara vê o... O cara vê o outro maluco atirando em mim, ele tem que me proteger, eu sou do time dele. Deve ter na base, Marcão, aí, nas costas. Ó, aqui, na base... Não, na base não tem, não. Mas aqui dentro deve ter, ó. Aqui pra esses lados. É, aí na direita. Oi? Eu já falei, eu vou mexer um pouquinho e depois eu deixo você. Como assim? É de hora, hein? Não é de peitinho. Bom, 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 bom. Cadê esses vagabonds? Do meu sumiro? Não, como não. Para. Aí, o cara matou aí, beleza. Acabou de sniper mesmo. Aí, pegar o meu ex, Marcão. Como pode? é porque eu tenho mais morte que ele você foi pelo caminho lá da base dele de novo gabriel não foi ao contrário não tô no esgoto matei um tá tudo lá na marca lá é nossa deu uma bala não né cara morri aqui embaixo do esgoto também é essa arminha que veio é cofre 357 a a a pistola ó